Muito bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham para mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam a ata da 27ª reunião em vossos gabinetes, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam com a ata, permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Deputada Paulinha, não chegou ainda. Deputado Zé Milton, presente também. Passamos então, deputado João Amin, com a sua pauta. Queria dar um bom dia a todos, bom dia a todas. Quem nos acompanha aqui na Assembleia, em homenagem, fazer uma referência ao prefeito, aos vereadores, ao Naoque, ao secretário de Agricultura de Frei Rogério, que nos prestigiam hoje aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E começo a relatar, primeiro, a devolução de vista ao PL 331.6 2021, de autoria do Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a prestar contra a garantia, a garantia oferecida pela União em operação de crédito externo a ser celebrada entre o BRDE e o BIRD, e estabelece outras providências. A minha devolução é sem manifestação. Devolução de vista ao PL 331.6 2021, de autoria do Governo do Estado. Devolução sem manifestação. E o parecer do relator, deputado Zé Milton, é pela admissibilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer do relator, pergunte como se encontram. Aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputado João Amin. PL 94.1, de 2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que veda a oferta ou a contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas. Nesse projeto, foi inserida uma emenda a qual pretende minimizar a interferência da proposição no setor, não mais vedando, mas exigindo mecanismos possíveis de realização pelas empresas do setor. Tal emenda possui com base o texto sugerido pela FEBRABAN. Solicitei, então, a análise técnica por par da consultoria legislativa da Alesc, a qual opinou pela rejeição da emenda por entender que o que compete à União é definir e autorizar o tipo de produto bancário ofertado aos clientes. Todavia, o meio pelo qual as instituições bancárias buscam se relacionar com seus potenciais clientes para comercializarem seus produtos traduz em evidente relação comercial entre fornecedor e consumidor. Portanto, o voto pela rejeição da emenda e prosseguimento da tramitação do projeto na sua versão original. O parecer é o PL 94.1 de 2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Bampiro. O parecer é o voto do relator é pela rejeição da emenda e continuidade da tramitação nos termos originais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer do relator. PL 310.1 de 2020, que torna obrigatória a prestação de socorro a animais atropelados e adota outras providências. Em resposta à diligência, a proposta da Constituição Jurídica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável opinou pela inconstitucionalidade. Da mesma forma, o Departamento Estadual de Trânsito e a Constituição Jurídica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade opinaram pela inviabilidade do projeto de lei, por não ser possível tal assunto ser objeto de legislação estadual. A CCJ, então, encaminhou o projeto de lei à Procuradoria-Geral do Estado para manifestação, sendo que esta também concluiu que o projeto de lei padece de inconstitucionalidade. Diante do exposto, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei. Parecer ao PL 310.1 de 2020, autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, previsto como se encontra, aprovado o parecer. PL 180.9 de 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que pretende instituir o exame estadual de revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de conselhos superiores estrangeiras, mas revalida. Em resposta à diligência, o Conselho Regional de Medicina apontou inconstitucionalidade do projeto de lei, informando que o assunto já se encontra exaustivamente normatizado pela União. Do mesmo modo, a Procuradoria-Geral do Estado apontou inconstitucionalidade por entender que o projeto afronta a esfera de competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Também, a consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Saúde se manifestou contrariamente ao projeto de lei. De fato, o artigo 22 da Constituição Federal anota que compete privativamente à União legislar sobre direitos e bases da educação nacional. Por esta razão, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei. Aparecer ao PL 180.9, 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Aparecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer do relator, pernúnem-se como se encontram. Aprovado o parecer. Pauta limpa, deputado João Amin, muito obrigado. Passamos, então, à deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Para ser ágil e também em decorrência da semelhança dos nossos projetos, eu já adianto que tenho três relatorias e para as três apresento pedido de diligência. A primeira, 342.9, do deputado Frigo. Segundo, 346.2, de 2021, também do deputado Frigo. E o último, 344.0, de 2021, também do deputado Frigo. Os três projetos de lei são muito semelhantes porque versam sobre incluir como atividade extracurricular obrigatória educação moral e cívica no primeiro projeto, empreendedorismo no segundo projeto e terceiro projeto noções de direito. Lembrando que o deputado Frigo mencionou na votação do parlamento, que nós tivemos recentemente, de um projeto de lei que tornava obrigatória a atividade extracurricular de história das mulheres no ensino público. O deputado Frigo mencionou naquele momento, ah, se é possível estudar a história das mulheres, eu vou colocar em pauta também os projetos de lei que eu acho que são, de assuntos que eu acho que são relevantes, tão relevantes, são mais do que a história das mulheres. Educação moral e cívica, empreendedorismo e noções de direito, o que com certeza devo concordar com o deputado Frigo. Realmente muito meritório o projeto dele, isso me faz lembrar e ter também mais umas 25 ideias semelhantes, presidente, já que nós aprovamos recentemente o projeto da bancada feminina, acho que a ideia e a proposta do deputado Frigo com certeza será muito bem recebida. Mas antes de darmos continuidade, solicito nos três casos pedidos de diligência à Casa Civil, à Secretaria de Educação e ao Conselho Estadual de Educação. Aparecer aos projetos 342.9 de 2021, 346.2 de 2021 e 344.0 de 2021, de autoria do deputado Tiago Frigo, parecer e voto da relatora pelo diligenciamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputada Ana. A pauta limpa, muito rápida. Obrigada, presidente. Passamos, então, ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, deputada Ana, deputados, a todos que nos acompanham. Eu tenho aqui o primeiro e tão comentado na semana passada, senhor presidente, que é o requerimento de diligência ao projeto de lei 197.7 de 2019, que, com amparo no artigo 140, parágrafo 1º do Regimento Interno dessa Casa, projeto de autoria do deputado Sargento Lima, revoga o título de cidadão catarinense concedido ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Defende o autor, em suas justificativas de Folhas 3, que, quando auferido o grandioso título ao cidadão catarinense, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não havia estourado os diversos escândalos de corrupção que sujaram sua imagem, tampouco as sentenças condenatórias, tanto em primeiro quanto em segunda instâncias, que levaram, então, o ex-presidente a ser preso. Tais escândalos e condenações acabaram por contradizer o artigo 3º da Lei nº 16.721, de 8 de outubro de 2015, a qual determina que o agraciado com título deve ser possuidor de virtudes éticas e de idoneidade moral. Logo, a manutenção do título de cidadão catarinense ao ex-presidente acaba por manchar a imagem de Santa Catarina, pois não podemos ter um criminoso como referência de cidadão para o nosso povo. Entretanto, é fato notório que todas as sentenças condenatórias, tanto em primeira quanto em segunda instâncias, foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual é dever de todos obedecer ao princípio da presunção de inocência, também conhecido por princípio da não culpabilidade, inscumpido no inciso 12, artigo 5º da Constituição Federal de 88, no qual diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A Lei nº 16.721, de 2015, consolida as leis que dispõe sobre a concessão de título de cidadão catarinense no âmbito do Estado de Santa Catarina. É taxativa ao determinar que referido título seja conferido a pessoas físicas, imbuídas de elevado espírito público e possuidoras de virtudes éticas e idoneidade moral que tenham atuação destacada em benefício do Estado e da sociedade catarinense. Contudo, como duvidar da ética e da libada idoneidade moral de um ex-presidente da República que resistiu e enfrentou a prisão ilegal e injusta sem perder a fé na justiça e na verdade, e mais, sem nenhuma condenação com trânsito em julgado, a anulação pelo STF das condenações da Lava Jato contra o ex-presidente Lula e sua inocência em mais de 18, hoje 20 ações, são o reconhecimento de que os motivos que ensejaram a pretensão de ele tirar o título de cidadão catarinense não perduraram mais. A motivação para a revogação do título expressa na justificativa do projeto pressupõe condenações do ex-presidente, todas elas, reitero, anuladas pelo STF, tendo a proposição, assim, perdido a sua fundamentação. Dessa forma, uma análise isenta de paixões, a propositura perdeu, no ano de 2021, a sua fundamentação principal. E insistir nela é ser incongruente com o que determina o artigo 181 do regimento interno, que assim determina. A proposição será fundamentada pelo autor por escrito. Por todo o exposto, encaminhe o presente projeto ao autor, por meio de diligência interna, para que traga aos autos, além de informações quanto à fundamentação da justificação do projeto em tela, certidão judicial com o fim de comprovar que há, contra o homenageado, sentença transitada em julgado quanto a qualquer crime. Assim, antes de prolatar meu voto vista nesse órgão fracionário, com fundamento no inciso 14º do artigo 71 do regimento interno, requeiro diligência interna ao autor do PL 197.7, deputado Sargento Lima, para que promova a juntada aos autos das informações requeridas, assim como documento comprobatório no sentido de que há, contra o homenageado, sentença transitada em julgado quanto a qualquer crime. Requerimento de diligência interna, presidente. Parecer o PL 197.7, 2019. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento ao autor da proposição, deputado Sargento Lima. Em discussão? Senhor presidente. Deputado Ana Campagnolo. Esse projeto de lei é um projeto simples e eu nunca vi uma coisa tão enrolada para tramitar nessa casa. Já foi até a plenário. Se vocês querem fazer um diligenciamento ao autor da matéria, eu acho que eu vou fazer uma telepatia aqui, uma comunicação com o autor da matéria. Eu tenho quase certeza que o autor, o deputado Lima, tem pressa nesse projeto. Inclusive, ele se posicionou esse respeito em plenário em uma questão de ordem em uma das nossas últimas reuniões, falando sobre isso, que ele queria cobrar a celeridade desse projeto. E, realmente, enquanto eu ouvi o deputado Fabiano, nunca a expressão presunção de inocência foi tão presunçosa em toda a história desse país. O que se avalia a respeito desse mérito é a competência do juízo que avalia o processo do ex... O deputado Fabiano gosta de chamar de ex-presidente, eu gosto de chamar de ex-presidiário, é uma questão de ponto de vista. E o que se avalia na pauta do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva é a competência do juízo para avaliar seus crimes e não o fato de que ele é inocente. Afinal, todos aqui, até mesmo os partidários dele, devem considerar a quantidade de páginas, mais de 8 mil laudas, apenas de uma das denúncias, contra o presidente Lula. Então, eu gostaria de pedir aos senhores deputados a gentileza com o meu colega, ex-colega de partido, o deputado Sargento Lima, de que não aprovássemos mais um pedido de diligência, mais um pedido de vista. Aliás, eu não sou especialista no regimento, mas eu não sei nem se cabia esse último pedido de vista que foi feito quando voltou do plenário. Mas, de qualquer forma, gostaria de pedir aos senhores gentileza com o deputado Lima. Ele apresentou esse projeto há muito tempo. Nós já fomos até para a rua, fizemos entrevistas com as pessoas que passavam na rua, vídeo, publicamos, já faz mais de ano que esse projeto está aqui. Se nós pudéssemos ser céleres e reprovar esse pedido de diligenciamento e votar os dois pareceres que temos, pela aprovação do relator, o voto vista contra o projeto, se eu puder fazer um pedido aos senhores, vamos pela celeridade. Tenho certeza que o Sargento Lima não se sentirá incomodado de não ser diligenciado. Está comigo, estou fazendo diligência. Continua em discussão. Sim, presidente. Fabiano. Deputado Fabiano. Só para justificar, senhor presidente, que nós estamos tratando de um projeto de lei que possa abrir precedência para que qualquer deputado, em não gostando de alguma figura que recebeu o título de cidadão, ele possa amanhã ou depois entrar com o projeto aqui para retirar o título da pessoa. Nós estamos falando de, no momento em que um cidadão recebeu o título, é porque ele era merecedor daquele título. Se depois lá aconteceram outras situações, é depois, mas para aquele momento era uma situação. Então, nós abrimos um precedente hoje para começar a tirar o título de quem eu não gosto, a casa aqui vai virar uma bagunça, porque amanhã depois, por brigas políticas, por desavenças, por desentendimento, nós estamos tirando o título de todo mundo. Então, eu estou no meu direito fazendo uma diligência interna. Só isso, eu estou com o pedido de vista fazendo uma diligência. Continua a discussão. Presidente, só quero um esclarecimento de como vai ser votado, se vai ser voto do relatório, do relator, ou pedido de diligência, só para saber o que a gente está votando. O requerimento de pedido de diligência. Presidente, não tem precedência o relatório do relator? Não é voto, ele não devolveu vista. Como ele não devolveu vistas, não vota o parecer anterior. Ele está fazendo um requerimento de pedido de diligência. Se nós reprovarmos o requerimento de pedido de diligência, daí sim vota o parecer precedente. Presidente, até na ata está a devolução de vista. Eu não estou devolvendo vista, estou fazendo um requerimento de diligência. O autor está esclarecendo. Talvez a forma que foi colocada na ata é devolução de vista, mas ele está fazendo um requerimento em vez de devolver vista. Então, temos que primeiro deliberar sobre o requerimento do autor para depois continuarmos o procedimento. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o requerimento do autor pedindo diligenciamentos. Deputados que concordam com o parecer, pernas como se encontram, os contrários se manifestem. Com os votos contrários da deputada Ana Campagnolo, o deputado João Amin, aprovado o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Qual o prazo de tramitação de volta para casa? Assim que o deputado autor responder, volta para casa. Obrigada. Vamos avaliar o parecer. Eu tenho aqui também, senhor presidente, o parecer ao projeto de lei 348.4 de 2021, que ele altera os artigos 1º e 2º da lei 1174 de 1999, que institui o depósito legal de obras impressas junto à Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, para garantir que versões digitais sejam remetidas ao acervo da hemeroteca digital catarinense, de autoria do deputado padre Pedro Baldiceira. No voto aqui, apenas para explicar, da análise da matéria quanto à constitucionalidade, verifico que a proposição elegeu a via normativa adequada para seu propósito, ou seja, lei ordinária. Ademais, não adentra as matérias cuja iniciativa legislativa cabe privativamente ao governador do Estado, conforme o artigo 50 da Constituição. Não obstante, a partir da alteração, ora propostas, gráficas, editoras, impressas, jornalísticas e demais modalidades de oficinas de impressão, deverão remeter à Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina para depósito legal de obras, um exemplar de cada publicação na versão impressa e digital. Importante recordar que a legislação que se pretende alterar também foi de origem parlamentar e é de extrema importância para garantir guarda, preservação, pesquisa e consulta da produção intelectual no Estado. Portanto, a matéria, além de ser revestida de legalidade, é de relevante interesse público. Desse modo, não vejo óbvio-se a sua tramitação nesse Parlamento e voto pela admissibilidade da matéria. O autor está apenas acrescentando a versão digital para o acervo catarinense. Parecer ao PL 348.4, 2021, de autoria do deputado Padre Pedro Baldicera. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Com a palavra, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Milton, senhora deputada, senhores deputados, quero relatar aqui o PL 350.9, de 2021, cujo autor é o deputado Milton Obos e também o deputado, o eminente deputado Jerry Comper, que reconhece o oratório de Nossa Senhora das Graças, situado no município de Laurentino, como ponto turístico religioso do Estado de Santa Catarina. Quanto aos aspectos da legalidade, juridicidade e regimentalidade, não encontramos nenhum óbvio para regular tramitação da proposição. Entretanto, no que se refere à técnica legislativa, constatei a necessidade de apresentar uma emenda substitutiva global para modificar aqui a redação do artigo 1º da proposição, vez que se constatou o erro material na identificação do ponto turístico em questão, isso corrigido, além disso, suprimir o paráfroco único do artigo 2º, pois ele também apresenta uma certa redundância com o previsto no artigo 1º e no capte do próprio artigo 2º. Então, a nossa emenda substitutiva global, ela acaba mantendo todo o objeto do projeto e o interesse dos autores, e, face a isso, voto aqui pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 350.9.2021, na forma da emenda substitutiva global que ora apresento. Aparecer ao PL 350.9.2021, de autoria dos deputados Milton Obos e Jerry Comper, aparecer e voto do relator, é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão? Só gostaria de acrescentar, agradecendo a colaboração do relator José Milton Schaefer, que esse santuário lá tem uma história bonita. primeiro era uma igrejinha da Serra do Amoado, e lá devotos constataram graças de Nossa Senhora da Graça, e depois, com a ajuda da comunidade e apoiadores até de outras cidades, se construiu aquele templo com uma imagem de aproximadamente 26 metros de altura, realmente é muito bonito, muito visitado lá, e realmente nós temos que reconhecer e incentivar, porque o turismo religioso é uma das coisas mais bonitas que existe, além de esse turismo ser mais uma fonte geradora de riqueza para o nosso Estado. Então, só agradecendo o relatório e justificando o nosso pedido de reconhecimento como um ponto turístico religioso de Santa Catarina, o santuário de Nossa Senhora das Graças, o oratório de Nossa Senhora das Graças, do município de Laurentino. Em votação? Deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram? Aprovado o parecer. Quero aqui também apresentar o relatório e voto ao Projeto de Lei 357.5 de 2021, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Fundo Social, incorpora os fundos estaduais que mencionaremos abaixo. A proposição, ela encontra-se articulada em 16 artigos e prevê, em suma, a criação do Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Fundo Social, destinado a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social e ações de combate à erradicação da pobreza, mediante a incorporação dos seguintes fundos estaduais, a serem extintos, de acordo com o disposto no artigo 16 da proposição. Fundo de apoio à microempresa, a empresa de pequeno porte, ao microempreendedor individual, às sociedades de autogestão e à instalação e manutenção de empresas no território catarinense, chamado, conhecido como fundo pró-emprego. Fundo de Desenvolvimento Social, Fundo Social, Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, FESEP, Fundo Estadual de Apoio aos Municípios, o FUNDAM. As receitas que estão dispostas no artigo 2º prevista para o Fundo Social, quais sejam o provisionamento anual no próprio orçamento, os montantes decorrentes dos financiamentos subsidiados pelo Fundo Social, as doações e contribuições de pessoas jurídicas e também naturais, os repasses do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza gerida pela União, os rendimentos da receita líquida tributária estadual, as transferências de recursos por empresas detentoras de tratamento tributário diferenciado e os recursos provenientes da exploração da loteria estadual e outros recursos destinados ao Fundo. Já o artigo 4º, ele cita que a natureza dessas transferências não é tributária, em observância ao inciso 4º do parágrafo único da Constituição Estadual, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 81. Portanto, ele não tem uma natureza tributária. E os programas em ações que o Fundo Social aplicará, seus recursos estão elencados também dentro da propositura, no seu artigo 5º, qual aglutina funções do fundo. O fundo social que será, a gestão será realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Diretoria de Gestão de Fundos, e contará com o Conselho Deliberativo, composto pelos membros do Grupo Gestor do Governo Estadual, quais sejam Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da Administração, Casa Civil e Procuradoria Geral do Estado. No seu artigo 12º da propositura, visa autorizar o Poder Executivo a instituir e explorar, por meio de concessão, permissão ou credenciamento, a Loteria Estadual de Santa Catarina, devendo utilizar o resultado líquido no custeio de ações de combate e erradicação da pobreza, prioritariamente em habitação, conforme regulamento a ser expedido. Em Santa Catarina, nós temos um número bastante grande de pessoas, deputado Sopelsa, que vivem em habitações muito abaixo do necessário, às vezes até em barracos ainda de lonas, apesar de toda a situação social e econômica do nosso Estado. E, ao recriar a Loteria e aglutinar esses fundos, o Estado pretende, ainda esse ano, se possível, já lançar um programa focado exclusivamente em moradores que estão em barracos, sobre lonas, para construir pelo menos mil habitações, prevendo em parcerias com os municípios. Já está previsto o investimento para a construção de mil habitações, em que o município entra com o terreno e o Estado entra com o recurso para a construção da casa. Então, isso tudo será custeado com recursos do fundo, boa parte deles vindo de Loteria Estadual a ser regulamentada e criada posteriormente, após a aprovação dessa lei. Ainda, sobre todos os aspectos legais, acerca da constitucionalidade, legalidade também, regimentalidade e técnica legislativa, projetos ou emendas, tudo está perfeitamente adequado. Prefacialmente, recordo que a propositura legislativa em apreço versa sobre a instituição de fundo especial. E, conforme se infere na doutrina, os fundos especiais são recursos financeiros vinculados a objetivos pré-determinados e administrados por um órgão público, na forma obrigatória de lei instituidora. Ao aglutinar outros fundos que foram sendo criados ao longo do tempo, a ideia também é racionalizar a estrutura administrativa desses fundos sem que perca-se o objetivo dos recursos que estão previstos para eles. Hoje nós temos várias estruturas administrativas. Ao aglutinarmos isso num único fundo, facilita, desburocratiza e moderniza a gestão desse fundo, além da economicidade. Desta forma, em atenção a todo o controle prévio de constitucionalidade prerrogativa desse colegiado, anoto que o chefe do Poder Executivo tem competência para defragar o presente processo legislativo. Ainda sobre a questão da constitucionalidade material, saliento que a proposição converge ao preceituado no artigo 167 da Carta Magna, que veda a instituição de fundos de qualquer natureza sem a prévia autorização legislativa, encontrando-se, portanto, em conformidade com a ordem constitucional. Desta forma, quanto aos aspectos já citados de legalidade e juridicidade, não vislumbro aqui nenhum óbvio a tramitação do propósito legislativo sobre análise, considerando que a criação do fundo tem também o intuito de criar uma política pública permanente de Estado, de erradicação da pobreza, e com foco inicial em projetos habitacionais, ante a todos os argumentos aqui já citados no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, com fundamento já na combinação dos regimentos do artigo 72, 144, 210, voto pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação do projeto de lei 357.5 de 2021. Parecer ao PL 357.5 de 2021, de autoria do Governo do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, vista em gabinete, deputada Ana Campagnolo, deputado Moacir Sopelsa. Não, eu só queria uma indagação, a deputada pediu vistas em gabinete, nós não temos loteria estadual hoje, não, né? Não. Estaria sendo criada... Já tivemos. Já tivemos. Estaria sendo criada a loteria federal? Estamos autorizados. E a desculpa estadual? Está sendo autorizado, depois, diante de todo o regramento, para se criar uma loteria, cujo objetivo é recolher fundos para esse fundo de combate à pobreza do Estado. É só esclarecendo, deputado Sopelsa. No ano passado, o Congresso aprovou que os Estados possam regulamentar suas loterias estaduais novamente. Então, é isso que está acontecendo. Continua com a palavra o deputado José Milton Schäfer. Presidente, PL 356.4 de 2021, do Governo do Estado, que autoriza a concessão de imóvel no município de Laguna. Por meio do projeto de lei, o governador encaminhou a esse poder o projeto de lei indicando que, já citado, buscar autorização legislativa para que o Poder Executivo conceda o uso do imóvel no município de Laguna. A área que se pretende conceder à Associação Cultural, Social e Terapêutica da região da Murel, a Custra, gratuitamente, pelo prazo de 10 anos, possui 245 metros quadrados, correspondente a cinco salas no Centro Administrativo Ildemburgo Moreira, parte integrante do imóvel matriculado sobre o número 23.725 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Laguna. Ao examinar toda a documentação estrutória desse projeto, não encontramos aqui nenhum óbice de maneira legislativa com relação ao projeto. No que diz respeito aos demais aspectos, todos foram observados nesta comissão. E, ante ao exposto, tendo em vista também o caráter social dessa instituição, que desenvolve um excelente trabalho na região da Murel. Eu também voto aqui pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação do projeto número 356.4 de 2021. Parecer OPL 356.4 de 2021, de autoria do Governo do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontra, aprovado o parecer. Obrigado, deputado José Milton. Deputado Cobalchini, com a palavra. Senhor presidente, deputado Milton Alves, deputada Ana Campagnolo, deputada Paulinha, eu só tenho um projeto pautado, senhor presidente, eu quero renovar o pedido de diligência. É um projeto de autoria do deputado Felipe Estevam, que determina que os agressores que cometerem o crime de maus tratos arquem com as despesas de tratamento do animal agredido, bem como participe de medidas de conscientização. Como só houve resposta da diligência da PGE, e a resposta é contrária ao prosseguimento da tramitação do projeto, mas não houve das demais entidades. Eu quero renovar o pedido de diligência às demais entidades para embasar o parecer, tendo em conta também outras respostas além da PGE, presidente. Parecer ao PL 243.7, 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto do relator é pelo rediligenciamento da matéria. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício Scudilac, com a palavra. Só para dizer, está cheio de boa vontade, boas intenções, esse projeto, mas é inconstitucional. O Código Civil já estabelece que aquele por ação, omissão, praticar dano, prejuízo a outrem, é obrigado a reparar o dano. e nós não podemos legislar a nível estadual sobre essa matéria. Eu acompanho o parecer, deputado Cobalquini, mas o natural e legal dessa matéria é o arquivamento. Obrigado, deputado Maurício. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer do relator, pergunte como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Cobalquini. Com a palavra agora, deputado Maurício Scudillac. Senhor presidente, senhores deputados, vou fazer a devolução de vistas do PL 149.0 2021, sem parecer, e acompanhando o parecer do relator, deputado Fabiano Dalluz, que é pela admissibilidade da admissibilidade do projeto. Devolução de vistas ao PL 149.0 2021, de autoria do deputado Sérgio Mota, parecer e voto do relator, acompanhando o voto do deputado Fabiano Dalluz, que é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer, pergunte como se encontram. aprovado o parecer, que é pela admissibilidade e continuidade da matéria. Projeto de lei 343.0, diante da repercussão do projeto, eu julgo imperativo solicitar diligência à Procuradoria-Geral do Estado e à Companhia de Águas e Saneamento, Casam, para que se manifeste sobre as matérias a fim de substanciar as decisões a serem tomadas. Esse projeto é de autoria do deputado Tiago Frico e dispõe sobre a realização de leitura do hidrômetro de forma individualizada nos condomínios. É o parecer, senhor presidente. Parecer, APL 343.0, 2021, de autoria do deputado Tiago Frico, parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra, deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, deputado Milton Opos, presidente da nossa Comissão de Justiça, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu tenho aqui, senhores deputados, a mensagem de veto total ao PL 0805, março 2021, sobre o PL 0094, 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes, que inclui os parágrafos quarto e quinto na redação da lei número 18.032, de 2020, assegurando o direito ao exercício integral de regular das atividades comerciais do ramo alimentício e adota outras providências. O projeto altera a lei número 18.032, de 2020, que dispõe sobre as atividades essenciais no Estado para permitir que bares exerçam atividades ainda que o Estado esteja em situação de calamidade pública, com ocupação mínima aos usuários, retirando da administração pública a possibilidade de restringir as atividades, se não em razão da lei. Há de se reconhecer que o projeto tem a sua importância, mas também há de se reconhecer que o projeto retira da administração pública a possibilidade que é do governo do Estado. O Estado tem a prerrogativa de impor a vedação de definir os serviços públicos e as atividades essenciais, enquanto vigente o Estado de calamidade pública. Diante do exposto, o voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade formal da tramitação processual e, no mérito, o voto pela manutenção do veto ao projeto de lei número 094 para 2021, com posterior encaminhamento da matéria para a deliberação do plenário. Esse é o voto, senhor presidente. Aparecerá a mensagem de veto 805 2021, de autoria do governo do Estado, veto total PL 94 barra 21, parecer e voto do relator, é pela admissibilidade formal da matéria e manutenção do veto. Em discussão... Vistas em gabinete, senhor presidente. Vistas em gabinete à deputada Ana Campanholo. O deputado Milton Lobos, eu ainda peço aos senhores pares a retirada do PL 0319.0 2021, de autoria do deputado Jerry Comper para que o mesmo possa encaminhar mais alguns documentos que é o projeto prevê nominar a escola de ensino fundamental prefeito Marcos Raul no município de Indaial. Retirar de pauta. Estaria retirando de pauta. Eu tenho ainda o relato ao projeto de lei número 0.324.7 de 2021, que reconhece o município de Painel como a capital catarinense do Pinhão, bem como altera o anexo único da lei número 16.722.015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses para o fim de neste incluir o referido município em que o autor é o deputado Marcos Machado. A matéria está adequada à espécie. O tema não está entre aqueles que a iniciativa é privada do senhor governador do Estado. Após análise, ao meu ver, a proposta está em harmonia com a legislação vigente. Preenchidos os requisitos conforme documentação juntada, bem como a comprovação dos números de produção da atividade econômica por meio de dados oficiais do IBGE, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade e tramitação do projeto de lei. Eu vejo aqui, senhor presidente, que este projeto vai à comissão de agricultura, não sei, poderia ser interessante que fosse também a comissão de turismo. Esse é o voto, senhor presidente. Aparecer ao PL 324.7 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, parecer e voto do relator pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanece como se encontra, aprovado o parecer. Obrigado, vice-presidente, Moacir Sopelso. Eu vou continuar a pauta, por ela ser bem breve, deputada Paulinha, e vou me permitir, já na sequência da pauta, passar os relatórios sobre minha relatoria, que são bastante breves. Nós temos os ofícios 152.1 e 153.1 2021, de autoria de entidade social, que eu passo o voto em conjunto. O 152.1 2021 é da Associação de Moradores do Bairro Bezenelo para a Associação Beneficiente Bezenelo, situada no município de Nova Trento. O 153.2 2021, remetido por entidade Sede Joinville, solicita a alteração da Lei 16.733, também para atualização de denominação de serviço de ação social da Igreja do Evangelho Quadrangular para serviço de ação social de integração, educação e qualidade. Os ofícios atendem aos requisitos regimentais e, por isso, no âmbito desse colegiado, o meu voto é pela continuidade de tramitação e aprovação das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pergunte como se encontram, aprovado o parecer. Tenho também o parecer ao PL 318.9 2021, de autoria do deputado Jerry Comper, que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública o serviço de ação social da Igreja do Evangelho Quadrangular de Joinville. Parece que está repetido aqui. Não, a gente tem dois, e só um ator de ofício aqui, e aqui é o parecer ao que já tem de atendido. Ah, ok. Ok. Os ofícios foram relatados em conjunto e o parecer do projeto de lei, primeiro sobre o ofício 153.2, alterando a denominação da entidade social de Joinville do serviço de ação social da Igreja do Evangelho Quadrangular para serviço de ação social de integração e educação e qualidade. E o nosso voto é pela aprovação. Projeto de lei 318.9, 2021, que denomina prefeito Aziz Flores da Cunha a rodovia SC408 no trecho compreendido entre os municípios de Major Gersino e Alfredo Wagner, autoria do deputado G.R. Compern. Trata-se de proposição de autoria legislativa que pretende denominar a rodovia SC408 no trecho compreendido entre Major Gersino entroncamento SC108 e Alfredo Wagner com entroncamento SC350 homenagear o ex-prefeito Aziz Flores da Cunha. A matéria preenche todos os requisitos e por isso nos termos do regimento interno dessa casa o nosso voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, preenço como se encontram, aprovado o parecer. Agora sim, deputada Paulinha, lhe dando as boas-vindas, lhe passamos, então, a sua pauta. Obrigada, senhor presidente. Eu tenho a devolução de vista do PLC 011.0 2020 de autoria do nosso colega deputado Gessé Lopes que revoga a linha A do inciso 5º do artigo 137 da lei complementar 741 de 12 de junho de 2019. O projeto apresentado pelo deputado propõe tem o intento de revogar dispositivo da lei complementar da reforma administrativa aprovada por nós aqui na LESC que em tese, senhor presidente, colocaria como sigilosos os gastos as despesas de manutenção nas residências oficiais e com representação do gabinete do governador e do vice-governador do Estado. Esta era a justificativa dele. Porém, após colher as informações da Procuradoria-Geral do Estado e da Casa Civil, devolvo vistas com a seguinte exposição da análise da proposta. Analisando os autos, senhor presidente, preciso destacar que o texto do deputado Gessé pretende revogar não insere como sigilosos os gastos com a manutenção das residências oficiais e com representação do gabinete do governador e vice do Estado, sendo tal justificativa da proposição um enorme equívoco. Eu, inclusive, reconselho que o deputado se deseja empreender esse intento, procure um novo diploma legal para apresentar a sua proposição, visto que o artigo 137 da lei complementar, ele cuida apenas de autorizar que o administrador público, de modo excepcional, utilize a modalidade de suprimento de fundos para a realização de despesas nas hipóteses taxativamente previstas nos incisos, dentre elas, naturalmente, as despesas sigilosas. Assim, eu deixo claro aqui que a revogação do disposto da linha A do inciso 5º do artigo 137 da lei complementar 741, ela não alcança a finalidade pretendida pelo parlamentar proponente, ao menos não de acordo com a justificativa que instruiu a proposição. Com efeito, não conferiria a pretensa publicidade aos gastos, apenas impediria a utilização do regime de adiantamento, sujeitando a efetivação da despesa ao caminho ordinário mediante empenho e liquidação, como todas as demais, ordem de pagamento e pagamento. Ou seja, o deputado pretende com a justificativa que o texto do projeto faz, são coisas absolutamente antagônicas. De toda sorte, parece-me claro igualmente que o projeto também viola o princípio da separação dos poderes e da reserva da administração previsto no artigo 32 da nossa Constituição. Desta forma, senhor presidente, eu apresento a rejeição da proposta à medida que se impõe. O nosso voto vista é pela rejeição então da matéria como se apresenta. Era esse o parecer, senhor presidente. Devolução de vistas ao PLC 11.0 2020, autoria do deputado Gessé Lopes, o parecer da relatora é pela rejeição da matéria e nós temos um voto precedente que é o voto do deputado Vampiro em 10 de agosto de 2020 que é pela aprovação. Então, em discussão a matéria. Presidente, deputado José Milton. Presidente, quero aqui cumprimentar a deputada Paulinha pelo estudo, pela elaboração do voto e é claro que todos buscamos a própria administração federal, no governo federal também tem áreas em que tem que ter um certo sigilo, até por uma questão de segurança, no caso de familiares e de pessoas que utilizam. Isso não significa que essas contas não sejam auditadas, fiscalizadas, mas seguem um outro rito para que seja preservado também a segurança, a integridade das pessoas. Por isso, entendo de que a abertura total, isso já se passaram vários governos e foi mantido, outros projetos dessa natureza também já chegaram nessa casa e não foram aprovados, porque também está ligado à questão de segurança, da administração, dos familiares e também da casa do governador, e por isso eu entendo de que isso, deixar bem claro, todas as despesas são auditadas, fiscalizadas, só que elas têm um outro rito, que fogem de toda a transparência, do total, das demais contas públicas. Por isso, eu entendo de que se deva manter através do voto vista da deputada Paulinha essa situação, porque nós aqui não temos condições de avaliar todo o impacto que um projeto dessa natureza possa ter aqui, tendo em vista que eu também, por alinhamento, observo que no governo federal algumas áreas também são protegidas por lei do sigilo, de questão de segurança, e nós em Santa Catarina também não é diferente. E as despesas que nós estamos falando aqui, percentualmente são, todas as despesas são importantes, mas são infinitamente pequenas diante do tamanho do orçamento da União, que é acompanhado e com muita competência por todos os órgãos de acompanhamento, de fiscalização, que nós temos. A própria despesa realizada na Casa da Agronômica, que ela não é do governador, ela é uma, a Casa da Agronômica é um símbolo do Estado de Santa Catarina. Quando nós temos que receber aqui um presidente, um chefe de um Estado estrangeiro, é na Casa da Agronômica que nós recebemos. E todos nós, catarinenses, temos muito orgulho, temos muito orgulho da história da Casa da Agronômica, daquilo que ela representa culturalmente para todos nós, catarinenses. é algo que deve ser preservado. Além do que, eu também entendo de que o projeto de lei também apresenta inconstitucionalidade, porque ele interfere numa prerrogativa do Poder Executivo, que não é uma autonomia nossa aqui interferir nesse nível. portanto, eu quero aqui declarar meu voto contrário ao projeto e favorável ao voto visto da deputada Paulinha. Continua em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, nós vamos colocar em votação o parecer do deputado Vampiro, que é pela aprovação da matéria. Quem concorda permanece como se encontra, os contrários que se manifestem. 2345. Rejeitado o parecer do deputado Vampiro, colocamos em votação o parecer do voto visto da deputada Paulinha, que é pela rejeição da matéria. Deputados que concordam com o parecer da deputada Paulinha, permanece como se encontra, os contrários que se manifestem. Com o voto contrário, deputado João Amin e deputada Ana Campanholo. Continua com a palavra a deputada Paulinha. Eu tenho por fim, senhor presidente, ah não, por fim não, tenho dois projetos ainda. PL 0164.9 2021, de autoria do deputado João Amin, que altera os anexos 1 e 2 da lei 17.335, cujo objeto é instituir a lei, na verdade, que consolida todas as datas e festividades. O deputado João pretende instituir o dia estadual de proteção do aleitamento materno e modificar a data de realização da semana do aleitamento materno. Esta matéria retorna à CCJ para análise de uma emenda modificativa sugerida pelo próprio autor, que visa destinar a semana do aleitamento materno realizada em maio para a semana entre 1º e 7 de agosto, coincidindo assim com a semana mundial de aleitamento materno instituída pela Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar. Naturalmente, o projeto é autoexplicativo, conforme trazemos aqui a ilustração, e eu destaco que não há inconstitucionalidade, legalidade ou ausência de regimentalidade na emenda modificativa. Portanto, nós votamos pela admissibilidade do projeto de lei na forma da emenda modificativa feita pelo autor. Aparecer ao PL 164.9 de 2021, de autoria do deputado João Amin, parecer e voto da relatora pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda modificativa do autor. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pronuncio como se encontram. Aprovado o parecer. PL 262, senhor presidente. Presidente, só uma declaração de voto? Pois não, com a palavra do deputado João Amin. Só fazer uma referência a quem subsidiou toda essa modificação e instituição tanto da semana quanto do dia. Foi a doutora Vanda Terino, que é referência aqui em Santa Catarina, reconhecida nacionalmente sobre tanto a sua carreira profissional quanto o seu carinho especial à questão do aleitamento materno. A Vanda, ela foi por muito tempo referência da maternidade Carmela Dutra, maternidade que eu tive o prazer de nascer e que também é referência aqui para o Estado e ela que passou todas as informações, todos os subsídios, ela realmente muito disciplinada com relação a isso, trazendo toda a documentação. Então, eu faço um agradecimento aqui em nome da Vanda e também à relatora deputada Paulinha. Obrigado, deputado João Amin. Continua com a palavra a deputada Paulinha. Tenho o PL 262.0 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, cujo objeto é instituir o programa de atenção às vítimas de estupro com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. Eu peço um requerimento de diligência à Secretaria de Segurança Pública, se for possível, colhendo também informações da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias. Aparecer ao PL 262.0 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, parecer e voto da relatora pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado o parecer. O PLC 14.2, de autoria do deputado Sargento Lima, senhor presidente, pede, ele dispõe sobre alterações na lei que cria a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Eu requeiro diligência também à Defensoria Pública e à Secretaria de Estado de Segurança Pública. PLC 14.2, 2021, de autoria do deputado Sargento Lima, parecer e voto da relatora pelo diligenciamento da matéria. Se puder sugerir, deputada Paulinha, também esses projetos no parecer da PGE. Obrigada. Eu agradeço a sugestão e as acolho, senhor presidente. Obrigado. Continua com a palavra. Por fim, o ofício 106.6, de 2019, de autoria da entidade social que solicita alteração na lei que declara utilidade pública à Associação Comunitária Cristã de São Francisco do Sul. Eu ilustro aqui no nosso parecer que nós encaminhamos novo requerimento de diligência à associação a fim de que ela complemente a documentação necessária para atingir a finalidade da alteração da nomenclatura da entidade. Diligências oficiais feitas por essa comissão e também extraoficiais já foram feitas sem retorno. Deste modo, eu apenas reitero uma vez mais a solicitação a fim de que a entidade se manifeste sobre o interesse em complementar a documentação ou desistir de tal hipótese. Haja vista que há uma matéria que não chegou para a relatoria em 2019. Nosso gabinete tentou por diversas vezes o contato porque, para que nós façamos a aprovação aqui, alguns requisitos precisam ser cumpridos. Então, eu penso que nós devemos fazer um último chamado, senhor presidente, para saber se há a desistência da instituição ou se nós, então, simplesmente vamos requerer o arquivamento da matéria. Ok. Para ser o ofício 106.6 de 2019 de Autoria e Identidade Social, para ser e voto da relatora, pelo rediligenciamento da matéria para complementação de dados. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Não havendo mais assuntos em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando-a todos para a sessão conjunta, amanhã, extraordinária, às 9h30 da manhã. Muito obrigado.